Olá pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Mestieri e hoje eu tô passando rapidinho só pra mostrar essa oferta de Black Friday da carretilha BMC 100, a carretilha que eu gosto muito de pescar, uma carretilha BFS com relação de recolhimento 8.1 para 1, tem diversos vídeos aqui no canal sobre ela, é a carretilha que eu vou dizer que é a mais versátil das BFS porque cabe mais linha do que as outras, é uma carretilha que eu gosto muito, é uma carretilha macia, controlável, enfim, tem muitos vídeos aqui no canal, se você quiser saber mais sobre ela, eu vou deixar no link alguns vídeos, vou deixar no link também aonde encontrar essa oferta aqui de 284 reais, é uma oferta que realmente é diferente, essa carretilha chegou a ser comercializada antes da Black Friday, ficou um tempão assim, por até 430, tava bem mais caro, eu paguei mais ou menos esse valor na época numa outra promoção, então quando eu vi esse preço resolvi gravar esse vídeo curto, então as características principais dela, ela é muito leve, pesa em torno de 150 gramas, pouca coisa a mais, ela tem o carretel raso, o sistema de freio dela é aquele sistema de freio magnético, inspirado no FTB da Shimano, deixa eu ver se eu encontro ele aqui, ó, esse sistema aqui, que entra dentro do carretilha, é um sistema muito eficiente, eu gosto muito dessa carretilha, todo mundo já viu eu falando sobre ela, quem assiste o canal, e agora tá num preço que realmente vale muito a pena, ela, o fato dela ter 8, relação de recolhimento de 8.1 para 1, peso de 150 gramas aproximadamente, carretel raso, arremessar iscas leves bem, ter mais capacidade de linha do que a maioria das BFS, ela, ela é muito boa pra água salgada, eu tenho usado ela na água salgada, a minha não veio com os rolamentos nas manoplas, ultimamente tem algumas pessoas reportado que eles estão mandando 5 rolamentos extras, esse do sem fim e mais 4 das manoplas, aconteceu recentemente, recebi mais uma mensagem dizendo sobre isso, pra mim não faz diferença esses rolamentos das manoplas, é a carretilha que eu, vamos dizer assim, indicaria pra qualquer pessoa que, desde iniciante até uma pessoa mais experiente, que quer pescar com uma carretilha leve, rápida, que não cabe muita linha, porque às vezes muita linha acaba apodrecendo, e aqui vai caber 100 metros de linha, 0,20 dessas, 0,20 não, 20 libras, né, dessas multifilamentos mais fininhas, ela vai caber isso, ou próximo disso, tem vídeo no canal, então dá uma olhada, é, eu acho que o meu teste deu 87 metros, se eu não me engano, de linha de 20 libras, daquela W8 lá da C-Night, enfim, é uma carretilha que eu gosto muito, ela tem apoio no pinhão por dois rolamentos, tem o sistema de freio aqui, é em carbono, ela não tem aqueles cliques de tomada de linha, sabe, aquele barulhinho de tomada de linha, e por conta disso ela é um pouco mais leve do que as concorrentes dela, que pesam em torno de 160, 162 gramas, essa pesa 152, mais ou menos, aquele é vendido como 150, e o relação de recolhimento 8.1 para 1 faz dela uma carretilha bem rápida, bem versátil, e eu gosto muito. Bom, gente, era isso, bem rapidinho, um grande abraço, tudo de bom, vou ver se eu acho mais alguma oferta para postar ainda hoje para vocês, um grande abraço, e até o próximo vídeo, ótimas pescarias, e tudo de bom, até mais pessoal, tchau, tchau.